Fica aqui com a gente. Vai levando o Lucas Braga, passou de passagem. Lá pelo lado esquerdo do Lucas Braga, cruzamento pro Marcos Guilherme! Sensacional! Vamos ter que rever pra ver se essa bola entrou ou não. Foi buscar o Marcelo Boeck. Terminou o primeiro tempo. E o Atro vai ficar esperando a decisão do VAR. Já acabou o primeiro tempo. O Marcelo Boeck foi buscar essa bola. Não sei se ele tirou a tempo. O Marcos Guilherme empurrou pro gol. E o Marcelo Boeck, não sei se salvou. Ficamos na expectativa na Vila. Na hora não tem como saber, né? Não tem o relógio que apita, que vibra bizarro, né? E ele está dando o gol! Ele deu o gol! Não, ele acabou o jogo! Ele acabou o jogo! Ele apontou pro meio! Ele não deu o gol! Vamos ver aqui! Márcio, a sensação é que ela não entra inteira, né? Essa é a mesma sensação que eu tive agora com essa visão aí da câmera. É, realmente ela não entra, não. Agora, dessa câmera de dentro do gol ali, a gente pode observar que ela não entra completamente. Foi uma baita defesa do Marcelo Boeck. Gera muita dúvida e até a forma como o árbitro finaliza o primeiro tempo é tão fuso. Mas a gente pode observar que a defesa foi antes, bem antes de cima da linha. Monstruoso! Que defesaça do Marcelo Boeck! Que coisa absurda! E olha que estava perigando, perdeu o lugar, viu? Que defesaça! O Kirk Coddy da HBO Max está na tela. Esse lance é nível Liga dos Campeões, cara! Que defesa do Boeck! O João Paulo fez uma milagrosa. O Boeck agora e você acompanha todos os jogos da Champions da HBO Max! O João Paulo fez uma milagrosa.